A justiça holandesa condenou a internação compulsória para tratamento psiquiátrico e apagamento de indenização à família da vítima, o mineiro da cidade de Matipó, Begolian Mendes Fernandes, de 26 anos. Ele foi réu no julgamento em que o tribunal do júri decidiu, pela condenação dele, ter matado o amigo e também brasileiro, Alan Lopes. Ele tinha 21 anos. O crime aconteceu em Amsterdã, no dia 26 de fevereiro do ano passado, quando Begolian foi à casa da vítima, brigou e a matou a facadas. Begolian foi detido no dia seguinte em um aeroporto de Lisboa, em Portugal, com pedaços de carne dentro de uma mala. A perícia do inquérito realizado pelo Ministério Público holandês concluiu que o investigado é esquizofrênico e desenvolveu um delírio paranoico em relação ao amigo que foi morto. Ele pensava que Alan era canibal, pretendia matá-lo e depois comê-lo.